Abertura lá pela direita, vai pintar cruzamento, bola chegando na área do Grêmio, soltou Marcelo Grói, levou um susto ali, ficou reclamando do companheiro. A bola foi lá dentro da área do Grêmio, olha o Fred ajeitou, Marcelo Grói fez a defesa. Veja só como o Fred ajeita de cabeça, pegou atrás o jogador do Flu, como chegou, ele bateu, o jogador, camisa número 30, o Gerson. Vai chegando o Flu, passou pelo Gagliardo de viagem, pintou cruzamento, Marcelo Grói saiu. Aí o Fluminense outra vez, cruzamento lá da direita. Vale porque o campo está duro, o Kika, o goleiro fica sem saber o que acontece. É um pouco longe, Douglas colocou lá dentro da área, essa bola saiu pela linha de fundo. Aí ele, para cima da marcação, chega bem o Grêmio, pintou cruzamento, pegou o goleiro e o Grêmio. Perdia a chance, mas houve impedimento, você acompanha, um pouquinho adiantado ali o Bobô. Exatamente, bem marcado. Faltamento do Juliano, o Bobô cabeceou, o goleiro Cavalieri fez a defesa, de novo cabeceou o jogador do Grêmio. Mas é esse assistente que você vê aí. Ela passando ali pelo camisa número 5, Pierre. Olha o passe errado de presente para o Juliano. Vamos ver no Grêmio agora, Douglas, a vantagem numérica do Grêmio bateu, Douglas, bateu para fora. Que grande chance, perdeu o time do Grêmio, jogador experiente, olha só como o Juliano colocou no Douglas. O melhor, Marlon colocando ali no Gustavo Scarpa. Está aí Gustavo Scarpa. Tenta chegar o Fluminense. Vem o Gerson, bateu de longe. A bola foi direto pela linha de fundo. Chega lá o Juliano. Aí ele, cercado por o jogador do Fluminense. Fugiu bem Juliano, colocou no Luan, bateu para fora. Leva as mãos à cabeça o jogador Luan. Olha só que jogada do Juliano. Enganou a marcação do Gerson, colocou no Luan. Ele não esperava, tocou de cabeça ainda o jogador da equipe do Grêmio, o Bobô. Tem ele lá pela direita. Quem sabe o segundo tempo é do Luan. Pintou, cruzamento, fechado. A bola passou pelo Bobô. Vai saindo pela linha de fundo. Está aí o jogador Douglas. Reclamando, querendo um escanteio. Olha só. Luan caprichou. Olha só, vacilou. O Marcos Júnior tirou a bola dele. Gerson vem trazendo. Perna esquerda na entrada da área. Olha o chute do Gustavo Scarpa. A bola foi pela linha de fundo. Partiu o Gustavo Scarpa. Colocou fechado. Mergulhou esse Marcelo Oliveira. Maurício Salaiva. Esse Marcelo Oliveira joga demais, né? Faz uma temporada brilhante no Grêmio. Colocou na frente para o Luan. Prendeu a bola. Bom passo. E Galeardo pintou cruzamento por baixo. Afastou ali o jogador Marlon. Uma bela jogada de ataque do Grêmio. Cavalieri ficou preocupado organizando os jogadores. Você acompanha o replay. Galeardo por baixo. Dois homens na barreira. Partiu para a bola. Galeardo colocou lá dentro da área. E a bola foi pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio. Veja como ela veio perigosa. Foi lá e tocou de cabeça para trás. O escanteio do Grêmio contra dois do Fluminense. Já cobrado. Bola na área. Tira a defesa do Fluminense. Olha o Juliano. Bateu. Feito. Subiu a bandeira. Juliano estava adiantado. O jogador Marcelo Oliveira adiantado. Juliano bateu. E o Marcelo Oliveira completamente sozinho. Desenhou de cabeça.